Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo uma coisa aqui que às vezes assusta algumas pessoas que no esquema aqui, se vocês verem, está escrito para mesmo com IRFP 250 não passar 40 volts e aí algumas pessoas se perguntam por que disso se o IRFP 250 aguenta até 200 volts aqui eu tenho o IRFP 260, a diferença dele para o 250 é que a corrente que ele aguenta é de 50 amperes e não 30 eu estou aqui com uma bateria de 12 volts, só está ligado nela aqui aqui no osciloscópio, o primeiro traço aqui vai ser a tensão, eu estou medindo aqui a tensão no dreno de um, na diferença do dreno do outro, ou seja, basicamente eu estou medindo a tensão entre esses dois pontos aqui, e são exatamente os pontos que estão nos mosfets, ou seja, essa é a tensão enxergada pelos mosfets então eu vou ligar aqui corrente de stand-by 750 mA, não estou puxando arcos vocês reparem aqui, uma senoide, só que olha a escala de tensão, 50 volts por divisão aqui, ela está pegando quase duas divisões, se eu pegar e aumentar um pouquinho aqui ó, para a gente ver a gente pode usar o medidor de tensão aqui ó, podemos ver aqui ó, 32 volts máximo, 32 negativo mínimo tem uma amplitude de 61 volts só que o detalhe é o seguinte, eu só estou entrando com 12 aqui obviamente essa tensão cai aqui quando eu puxo um arco outra coisa mais cai mas vocês podem ver como a tensão ainda continua alta se eu estou entrando com 12 volts e está saindo em torno de 60, isso quer dizer que pelo menos 5 vezes ele está subindo a tensão aqui com 40 volts, isso teoricamente 40 volts aqui teoricamente iria para em torno de uns 200 volts, que é o limite máximo dele porém, essa tensão aqui não é muito, é muito confiável de falar que sempre vai ser 5 vezes porque isso daqui é o meu circuito que está causando isso então, se vocês fizerem outro circuito, pode dar mais ou até menos, entendeu? mas geralmente esse tipo de circuito sobe em torno de 3 vezes a tensão de entrada ou seja, com 12 volts aqui você pode esperar no mínimo 36 volts então é por isso que vocês não podem usar uma tensão maior nele e tanto também por causa da corrente que se vocês repararem aqui, está 730 mA mas se eu puxar um arco aqui, olha para quanto chega a corrente 10 amperes e isso é um problema, porque se em 12 volts está chegando com 10 amperes tudo bem, esse MOSFET aguenta 50, mas como aqui no caso a tensão vai ser exponencial a corrente vai ser exponencial em relação à tensão provavelmente com o dobro de tensão aqui você já estaria já rompendo já a barreira do MOSFET é claro que na prática não vai acontecer isso até uns 40 volts dá para ligar nesses aqui também até mais talvez mas é isso daí então tomem cuidado quando vocês forem ligar as coisas principalmente seus EVS